E aí galera, meu nome é Patrícia, a gente está aqui pela primeira vez documentando um pouco do que acontece após as doações dos alimentos na Prog que muita gente participa, mas a gente quer que muita gente, muito mais pessoas participem e façam parte dessas boas ações para ajudar mais famílias junto com a gente Então hoje a gente está aqui para visitar a Jaqueline, que ela é uma líder comunitária é aqui no bairro Cajuru, o espaço onde a gente está hoje e nós viemos entregar algumas doações de alimentos para ela Então bora lá pegar essas doações e levar para essas famílias que tanto precisam Bora! Essa é a Jaqueline que eu estava falando com vocês, maravilhosa aqui Como que é o nome do projeto? Fala para a gente de novo O projeto é Dropututã, que é água para sempre Água para sempre E a gente vai lá na casinha dela agora colocar os alimentos Então trouxemos para cá os alimentos, foram em torno de 30 pacotes Cada pacote contém 10 quilos, feijão, arroz, macarrões E esperamos, no total a gente chegou a acumular em em torno de próximo de uma tonelada Mas com a ajuda de todos vocês eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais E aí eu estou com a Jaqueline novamente aqui porque eu queria entender um pouquinho com ela e vocês também entenderem os desafios que eles passam aqui nesse espaço Quantas famílias você falou que fazem parte disso? Bom, mais ou menos tem aqui 21 famílias Só que eu pensei que pode ter mais famílias que estão chegando aqui Estão chegando de onde? Do Haiti mesmo? Não, mas as famílias que já estão aqui porque um de outro vai falar Ah, tem uma haitiana que recebeu a cesta básica lá Pode ir lá e passar o meu endereço e vem pegar, hein? Tem que você meio que pegou e abraçou uma causa, né? Qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje tendo feito tudo isso? Bom, eu acho que nós, o povo haitiano, estão muito necessitados Essas cestas que já vão passar para elas já é uma ajuda bastante, entendeu? Só que nós aqui sempre pensamos também a eles que estão lá que estão enfrentando bastante dificuldades É por isso que eu criou uma organização sem fim lucrativo Onde nós temos um projeto que se chama Dropututã Dropututã é água para sempre Na uma localidade bem específica É a minha localidade que estou saindo de lá Mas nós vamos precisar de cavar um poço Um poço artesiano Mais do que isso vai precisar construir um reservatório bem grande E para conseguir amagasinar essas águas que vão sair da terra E com a ajuda de uma bomba junto com eletricidade solar Entendeu? É três entidades em um projeto junto É um conjunto Se um acabar de fazer, deixar o outro Vai ter muito mais dificuldade Pode ser os três juntos E isso vai ajudar bastante Quão longe é o primeiro poço de água que as pessoas conseguem pegar água? Quão longe é das pessoas hoje em dia lá? Bom, lá a água está saindo da gente A pessoa precisa andar dois quilômetros para buscar um bode de água Portanto, colocar na cabeça e trazer para casa E chegar lá na casa com um bode só de água Essa casa pode ter dez pessoas Quinze pessoas Como vai ajudar um bode só de água para fazer comida? Muito pouco É por isso que eu queria cavar esse poço Com a ajuda desse reservatório Que vai guardar essa água para eles Faz com que todos os dias eles vão ter água para usar Amém, né? Vai dar certo Eu acho que sim, graças a Deus Eu acho que sim Então, você estava falando, são em torno de oito mil dólares É, para cavar só o poço Só o poço Mas para construir esse reservatório Eu penso, pode, pode, vai, pode ser Vai precisar mais ou menos uns cem e cinquenta dólares haitianos É, eu ainda não posso fazer o cálculo para dar um good Porque lá, nossa moeda é good Mas pode, é, é good Mas pode conversar em duralis haitianos Entendeu? E o sistema elétrico solar pode custar mais ou menos Mas esses dois que eu já falei, bastante dinheiro Então, é o poço, a cava e mais o sistema solar, né? É, elétrica Essas três, essas três Legal, é um lindo projeto E espero que a gente consiga fazer parte dele junto com você Ou alavancar pelo menos o conhecimento dessa necessidade, né? Porque a gente aqui, muitas pessoas vivem, né? Uma bolha, né? Não sabem o que acontece no mundo E como é que vocês vieram parar aqui? Em Curitiba? Ai, Senhor Jesus, é bom Desde 2014 eu venho parar por aqui Porque eu tinha um irmão velho que já estava aqui Que quer que nós saímos de lá e venha para cá para morar junto aqui É por isso eu venho para cá Mas nós não estamos juntos por causa de trabalho, né? Onde que tem trabalho é ali a gente pode ficar Se lá, onde ele está, eu não consegui Eu não posso ficar na casa dele, gasta, gasta, gasta E sem fazer nada Por isso eu estou aqui, ele está lá Mas ele mora em Curitiba também? Não, não Ele estava lá em Rondônia, agora está lá em São Paulo Entendi E o maior desafio para vocês, vamos dizer assim Conseguir crescer como comunidade, financeiramente Qual que é o maior desafio que vocês passam? Conseguir trabalho, qual que é? É, a dificuldade é achar um trabalho Para todo mundo, até o brasileiro tem dificuldade para achar um emprego Então, Jaque, muito obrigada por participar com essas perguntas e respostas aqui Espero vê-la em breve novamente e agora a gente vai receber algumas famílias que estão aqui para pegar os alimentos Tá bom, muito obrigada Maravilhosa, Dorit Obrigada Vocês são em quantas pessoas na sua família lá? Eu estou com três famílias em casa Você tem criança pequena, tem pessoa mais velha? É, mais velha, eu estou com criança de 17 e 13 E a gente está com dois anos trabalhando, sabe? E quando eu recebi uma cesta básica, me senti feliz, entendeu? Que bom, ficamos felizes Muito obrigada Espero que a gente possa continuar ajudando Então, a gente já está finalizando aqui com essa entrega de alimentos A gente não conseguiu pegar as famílias muito aqui porque elas ficaram bem envergonhadas Mas a gente está muito feliz e realizado de ter entregue aqui E agora uma delas veio me abraçar e dizer que está com crianças em casa Que não tem dois anos sem conseguir trabalhar Eu sei como é a sua mãe Então, a gente está muito feliz, muito realizado de poder ter feito essa entrega com esse pessoal aqui Espero que a gente possa expandir essa ajuda E para todas as nossas festas E é isso Então, se você acredita no mundo melhor, no mundo mais igualitário Esse é um espaço seguro para fazer isso acontecer A gente está aqui, é só entrar em contato Nossa equipe está disposta a fazer esse mundo um mundo um pouquinho melhor E com a sua ajuda vai ser muito mais fácil E é isso